Música Prefeitura realiza limpeza nos canteiros do município de Vazante. Polícia Militar Rodoviária apresenta balanço das operações realizadas no fim de ano. É um período compreendido de aproximadamente 13 dias e apenas dois acidentes foram registrados. Secretaria de Estado de Saúde abre seleção pública para 53 vagas de nível superior. Cresce o número de denúncias de violações de direitos de pessoas com deficiência. E veja também no palavra do governador desta semana, Anastasia destaca a importância do Aeroporto Internacional Tancredo Neves para o Estado de Minas Gerais. O Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins passou por um processo de concessão. Portanto foi privatizado e a partir de meados de 2014 ele será administrado por esse consórcio. E esses são os destaques de mais uma edição do Jornal Noroeste que está no ar. Música A Prefeitura Municipal de Vazante iniciou nesta última segunda-feira a manutenção nos canteiros centrais, praças, escolas e postos de saúde de Vazante e distritos. A limpeza dos canteiros já foi realizada na Prefeitura Municipal, Policlínica e nesta última quinta-feira dia 9 de janeiro foi realizada no distrito de Claro de Minas. O roteiro da limpeza segue o mesmo do ano anterior, de acordo com a necessidade de manutenção. E a Polícia Militar Rodoviária de Vazante realizou cerca de 70 operações, desde o Natal até o dia 6 de janeiro. Período avaliado positivo pelos militares. E muitos saíram do município e os principais destinos, segundo a Polícia Militar Rodoviária, foram as cidades dos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás. Mas Vazante também foi bastante visitada neste período de festas de fim de ano. E como é de costume viajar nesta época, as rodovias ficaram bastante movimentadas. Desde o Natal até o dia 6 de janeiro, a Polícia Rodoviária realizou cerca de 70 operações e mais de 400 veículos foram fiscalizados. Fazendo uma média de fiscalização dia a dia, foram em média 443 veículos fiscalizados e algumas atuações foram lavradas por pessoas que praticaram infrações de trânsito na condução de veículos. Oito veículos foram removidos por estar sendo conduzidos nas rodovias com prática de infração de trânsito que cabia a remoção desses carros. A gente registrou apenas dois acidentes nesse período compreendido do dia 25 até o dia 6 agora de janeiro, onde tivemos infelizmente três vítimas e uma delas acabou vindo a falecer no último sábado. Com as rodovias movimentadas e a preocupação com a segurança dos condutores, a Polícia Militar Rodoviária de Vazante intensificou as operações neste fim de ano. O principal objetivo foi alertar os motoristas em relação à imprudência ao dirigir. Ela tem sido uma das principais causas de acidentes no trânsito. Desde o dia 25 de dezembro, feriado de Natal, a Polícia Militar Rodoviária intensificou suas ações, operações no município de Vazante e Guadamor, no intuito de estar garantindo a fluidez do trânsito, a segurança dos usuários da via, coibindo as infrações praticadas por essas pessoas para garantir a segurança dessas pessoas que iriam deslocar para Vazante ou saindo de Vazante. Apesar desse acidente, é um período compreendido de aproximadamente 13 dias e apenas dois acidentes foram registrados. A Secretaria de Estado de Saúde abriu seleção pública para 53 vagas de nível superior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de janeiro pela internet. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais vai fazer uma seleção pública simplificada para preencher 53 vagas para qualquer formação superior na área da saúde por contrato administrativo. As vagas são para a capital e 25 cidades do interior do Estado. O salário é de R$ 2.292. O processo seletivo terá duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As inscrições, sem nenhum custo, podem ser realizadas até o dia 14 de janeiro através do preenchimento do formulário pelo site saúde.mg.gov.br. A Prefeitura Municipal de Vazante e a Secretaria de Assistência Social em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizaram a doação de uma van ao lar São Vicente de Paula. A van foi uma solicitação da gestão passada na época do deputado Antônio Andrade, atual ministro da Agricultura. A gestão atual completou a documentação e as assinaturas necessárias para a liberação do benefício. O valor do veículo é de R$ 115 mil, sendo que R$ 15 mil em contrapartida da Prefeitura Municipal. A van será destinada ao transporte dos idosos para que eles possam realizar visitas aos familiares, dentre outras necessidades. O veículo em breve será entregue à entidade. E o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais publicou cartilhas com orientações sobre saúde e qualidade de vida. Obesidade, hipertensão, câncer de mama, diabetes e gestante estão entre os temas que são abordados pelos materiais. O IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, criou seis cartilhas educativas com o objetivo de promover a saúde entre a população. Os temas são diabetes, hipertensão, obesidade em adultos, em crianças, câncer de mama e gestação. São informações como alimentação adequada para cada caso, importância da atividade física e consequências da falta de cuidado com a saúde. A cartilha da gestante fala também sobre pré-natal e amamentação. Já a de câncer de mama ensina exercícios para a reabilitação de mulheres que retiraram o seio e os direitos legais de quem tem a doença. As cartilhas são um resumo das informações repassadas aos pacientes atendidos aqui no Núcleo de Promoção da Saúde do IPSENG. Só em 2013, quase 6.400 pessoas participaram dos grupos de apoio. Nos encontros, uma equipe multidisciplinar monitora a saúde dos pacientes e repassa as informações. No grupo de convivência dos diabéticos, por exemplo, eles aprendem receitas de doces feitos sem açúcar e controlam a taxa de glicemia no sangue, além de trabalhar a autoestima e a socialização. Segundo a coordenadora do Núcleo, mais de 2 mil cartilhas já foram distribuídas. Elas podem ser multiplicadas, eles vão com a cartilha em mãos, eles podem levar essas informações para as famílias, os vizinhos, todas as pessoas que conviverem com eles. Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que doenças como obesidade, hipertensão e diabetes são um grave problema de saúde pública, porque atingem uma parcela significativa da população. Os temas das cartilhas foram escolhidos com base nesses estudos. Elas também estão disponíveis no site do Ipseng, www.ipseng.mg.gov.br. As denúncias de violação de direitos humanos de pessoas com deficiência registraram no ano passado aumento de 68,26% no levantamento do Disque Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Os números registrados no órgão nesse segmento saltaram de 129 em 2012 para 217 em 2013. Em geral, as denúncias no Disque Direitos Humanos, cujo serviço é disponibilizado à população pelo telefone 0800 031 11 19, subiram de 3.976 em 2012 para 4.041 denúncias em 2013. No mesmo período, as orientações prestadas tiveram alta de 23,98%, passando de 5.838 para 7.238. E o sol brilha forte, faz calor e não chove no centro-norte de Minas Gerais. Não chove também entre a região dos Lagos e o Grande Rio. Nas demais áreas da região, a previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Em Lagamá, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 31. Em vazante, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Mais duas cidades mineiras decretaram situação de emergência por causa das chuvas que afetaram Minas Gerais. São Francisco, no norte do estado, e Alvarenga, no vale do Rio Doce, entraram para a lista. A informação foi divulgada pela Coordenadoria de Defesa Civil do estado de Minas Gerais nesta última quinta-feira. No total, já são 32.148 desalojados, 16.768 desabrigados, 22 mortes e 226 feridos. O primeiro óbito foi registrado no dia 4 de outubro de 2013 e o último no dia 27 de dezembro, em Buritizeiro. E em mais uma edição do Palavra do Governador desta semana, Anastasia destacou a importância do Aeroporto Internacional Tancredo Neves para Minas Gerais. Depois de um grande esforço do governo federal, com a nossa cobrança e nosso estímulo, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, passou por um processo de concessão. Portanto, foi privatizado e, a partir de meados de 2014, ele será administrado por esse consórcio. O consórcio é formado por grandes empresas brasileiras e internacionais. As construtoras Andrade Gutierrez e Camar Correia e, fundamentalmente, como operadores do aeroporto, as empresas que hoje administram o aeroporto de Zurich e de Múnich, na Suíça e na Alemanha, consideradas as melhores operadoras aeroportuárias da Europa. Então, nós tivemos a sorte de aqui receber esses investimentos. E esses investimentos decorreram muito do esforço que o Estado fez para trazê-los para cá. Desde 2008, nós fazemos planos para exatamente demonstrar a importância do aeroporto para o nosso Estado. Já que não temos porto marítimo, o aeroporto tem uma função fundamental. No passado, o aeroporto não tinha sequer voos internacionais. Conseguimos, com muito empenho, vários voos internacionais, nos ligando diretamente à América do Norte, à América do Sul, à América Central e também à Europa. Isso foi muito positivo. E é claro que estamos investindo e investindo bem, quase 400 milhões de reais, na melhoria dos acessos viários ao aeroporto internacional. São obras do Estado, realizadas na região metropolitana, dentro da visão do nosso vetor norte. E também o aeroporto indústria, que está construído pelo Estado, ao lado do aeroporto internacional, o Tancredo Neves, para servir de plataforma na atração de grandes investimentos. Alguns já anunciados, como a Fashion City, a cidade da moda, que vai permitir, é claro, investimentos expressivos ao redor do nosso aeroporto internacional, o Tancredo Neves, que pela sua localização no centro do Brasil, aqui em Minas Gerais, e pelo tamanho da sua área e a sua possibilidade de aumento, será certamente os aeroportos mais importantes, não só do Brasil, mas da América Latina nos próximos anos. Uma cidade-aeroporto, como nós pretendemos, ela agrega muito valor aos seus produtos. São empregos muito bem remunerados na área de serviços de alta tecnologia. No momento, nós estamos investindo no vetor norte, exatamente tornando o aeroporto uma âncora desse desenvolvimento e trazendo empresas para cá, como a SICS, de semicondutores, na área de informática, para se instalar no vetor norte, nós demonstramos a potencialidade dessa região para o desenvolvimento do Estado. Então, portanto, são investimentos fundamentais para mudarmos o perfil econômico de nosso Estado. O aeroporto foi o primeiro passo nesse sentido. Tenho certeza que agora, com a sua concessão, nós teremos certamente avanços expressivos para que o aeroporto Tancredo Neves colabore ainda mais com o desenvolvimento econômico de todo o Estado de Minas Gerais. E por hoje é só. Até a nossa próxima edição. Amanhã, às 18h15. Tenham todos uma excelente noite. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto